o concurso Nesp Rodrigo Marcelo aqui falando sobre esse concurso top camuflado oportunidade muito boa só tirar mais de quatro conto chega mais vem comigo pessoal você que se inscreveu deu meus parabéns aqui beleza sempre fala aqui São Paulo só tem carro top é o concurso Nesp falo com propriedade já participei do concurso Nesp mas no meu caso fiz para analista foi até esse ano comecei de do Ana aí estive em São Paulo fazendo a prova da Unesp para analista de informática beleza no caso aqui que eu vou falar agora passar dicas informações é para assistente de informática 2 é você que se inscreveu do meus parabéns tá top vai tirar mais de quatro conto oportunidade muito boa eu até passei na na prova objetiva quando eu fiz aí Bancavo Nesp só que caí na redação beleza mas assim pessoal eu já sou concursado da área de TI eu fui aí só para treinar só para ver aqui fazer conteúdo beleza é não fui com aquela pressão de ao tem que passar fui para treinar beleza mas você vai fazer essa prova tem que dar o gás beleza tem que dar o gás você que já se inscreveu né tá por dentro poxa Rodrigo mas você viu lá quantitativo de vaga pessoal você só precisa de uma vaga só beleza passa aqui a dica rápida você vai ter que estudar português matemática informática legislação certo então é isso aí que você vai ter que estudar o conteúdo programático dá tempo que você estará tempo você se preparar também beleza é você que não começou a estudar tem que ter que estudar pessoal não pode marcar bobeira ela tá pequeno vou ter um programático pequenininho pessoal ó pequenininho aqui ó língua portuguesa leitura interpretação diversos tipos de texto aí você faz o que pega questões pessoal pega questões começa a resolver questões beleza pega a parte teórica também já tem a pochila liberada para download aí você quer fazer para esse cargo aí informática TI a luta aí tá aí na descrição desse vídeo vai te servir essa daí que tá aí ó cobre todo o conteúdo programa tem tudo que você precisa tá aí você vai estudar aqui ó classes de palavras isso aqui cai em provas que eles estão referência substantivo adjetivo numeral pronome verba de verbo prepolição conjunção condução de específico de prova você tem que estudar muito tá bom estude o máximo que você puder decorre as conjunções regência verbal nominal que pegar assuntos teóricos pessoal e fazer questões mas colocação pronominal uso da crase ortografia acentuação processo coordenação e subordinação aqui são as conjunções coordenadas e subordinadas parte raciocínio lógico aqui vai ter mais raciocínio lógico questões porcentagem regra de três simples e composta no youtube mesmo tem professores aí dando aula de graça passando macete pega esses vídeos aí e coloca em prática equações raciocínio lógico resolução de situação problema é questões pessoal tem que ter vivência em raciocínio lógico fazer muitas questões sem parar beleza aqui o informático que você tá em casa aqui é o conhecimento específico arquitetura de computadores manutenção de equipamentos é instalação manutenção são assuntos abertos pessoal se você tem conhecimentos é da prática vai te ajudar muito sistema operacional windows lino que você é questões falar no site que concurso lá tem questões para você resolver porque quando eu fiz o concurso nesp eu fiz muitas questões pessoal fiz muitas questões não parei muitas questões teoria também é importante ter acesso à teoria mas eu fiz muitas questões né me ajudou demais fazer as questões beleza a parte de internet conceito gerais protocolos é os principais protocolos aí de internet beleza pessoal quais são os principais protocolos só o ftp http http https o tcp o dp estude aí a fundo esses protocolos tá bom pessoal tem aqui o direito de licença de programa manutenção de arquivo são assuntos assim é edital para ter muito aberto então é importante você fazer questões teoria que as fãs e a parte aqui de legislação você pode estudar lhe seca lei seca que tá falando posso estudar cf 88 então vá lá agora mesmo baixe lá serve oito aqui tá falando título um dos princípios fundamentais título dois do direito de garantia fundamentais título 3 da organização do estado título 8 aqui ó da ordem social regimento geral da uneste pessoal quando eu fiz a prova eu das cinco questões que caíram lá de regimento geral da unesp 64 qual foi minha estratégia eu estudava todo dia a legislação como lia fazer a leitura seca eu não lia a o regimento todo mas eu lia assim mas as cinco páginas dez páginas é porque o prioridade priorizava outros assuntos mas eu fazia isso todo dia ficava lendo fazendo esse ciclo e é importante você ler o regimento que vai cair na prova não deixe de estudar tá bom não deixe não deixe de estudar que vai cair regimento geral da unesp estude isso daí não deixa passar batido estatuto dos servidores da unesp estudar também aqui tá falando o a resolução nesp 21 de 89 beleza então estude isso aí para não passar batido no mais é isso tá pessoal é é isso aí que eu tenho para dizer tá bons estudos boa prova ele já qualquer dúvida toma aí tá e é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo volta a repetir postula completa para o download sei que vai fazer para a informática aproveita assistente informática 2 melhor corre todo o conteúdo programático que você precisa ligue na lição nos comentários até a próxima papo de concursar daqui fui